Todos falam em filosofia, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode pensar a filosofia e para que ela serve através desses dois pensadores, Nietzsche e Foucault. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater sobre o pensamento, então se inscreve aqui nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Você é filosofa? Você sabe o que é filosofia? Comenta aqui embaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Primeiro é importante dizer que não há uma única filosofia e não há limites claros entre filosofia, ciências e a cultura em geral. As filosofias são as origens das ciências que a gente tem hoje, mas deram origem também à forma de se pensar e à forma de se viver. As filosofias muito antigas, hoje, são parte da cultura em geral, das formas de se viver, de se pensar, das religiões, da família, do Estado, enfim. As filosofias do passado vivem no presente de diversas formas. Por isso é importante estudar a filosofia para entender o nosso presente. O filósofo Deleuze, no livro Nietzsche e a Filosofia, escreveu Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende-se irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo de vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte, denunciar a baixeza do pensamento sob todas as suas formas. Quer dizer, Deleuze está falando que quando alguém pergunta o que é filosofia, já querendo derrubar a utilidade prática da filosofia, ela já parte do pressuposto que a filosofia deve doutrinar, que a filosofia deve ter uma utilidade técnica, prática. E a filosofia é outra coisa. Filosofar não é nem doutrinar, e isso já foi feito em filosofia, claro, houve filósofos dogmáticos na história da filosofia, mas a filosofia também não é técnica e nem pretende ser, só que ela faz outra coisa, é disso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Quando Deleuze está falando que ela deve entristecer, é porque a filosofia deve trazer algo novo para aquele que não espera algo novo. A filosofia deve contrariar aquilo que rebaixa a vida. Nietzsche fala que um pensamento ou algo que não te mata deveria te tornar mais forte. E a filosofia ajuda a gente a aprender a como receber ataques, a como receber pensamentos que buscam dominar, formas de vida que buscam nos dominar, e como fazer, utilizar do pensamento como uma das estratégias para a gente usar aquilo que nos faz mal a nosso favor. Então Nietzsche é conhecido por aquele aforismo que diz que o que não te mata te fortalece. A filosofia para Nietzsche se torna fraca, ela cria uma cultura decadente quando ela quer criar regras universais para se viver e para se pensar. Todo moralismo e idealismo são filosofias da decadência, da negação da vida. Quando Nietzsche distingue entre filosofias que negam a vida e filosofias que afirmam a vida, essa é uma afirmação, é uma diferença fundamental a se fazer, para não ter a ideia de que filosofia é tudo uma coisa só. E o que seriam as filosofias da negação da vida? São aquelas que colocam que esse mundo que nós vivemos é errado, que é do mal, que há um mundo no além, nos céus, que seria um mundo muito melhor do que esse mundo. Esse modo de valorizar o mundo em que vivemos hoje, por baixo, para Nietzsche, é residual de uma cultura decadente, de pessoas enfraquecidas na sua vontade de vida, no seu pensamento sobre a vida e sobre si. As pessoas que acham que o mundo é um erro, que é um mal, ou que a vida é um erro, vivem dessa maneira enfraquecida também. E toda uma cultura, as instituições dessa cultura vão trabalhar dessa forma, enfraquecendo as pessoas, levando as pessoas a terem vidas miseráveis, não necessariamente no sentido econômico apenas, mas sem dúvida no sentido psíquico e espiritual. Quer dizer, as pessoas se tornam fracas de energia, de potência para viver, quando vivem na negação da vida e do mundo. E esse tipo de filosofia é uma filosofia, para Nietzsche, que ele não acredita, que ele não quer valorizar. Para Nietzsche, a filosofia deve ser um caminho de busca de afirmação do mundo e da vida. Mesmo quando a pessoa enxerga os males, os engodos, os enganos, os erros da vida, o mundo só é o que é porque carrega dificuldades, sofrimentos, lutas, erros. Sem sofrer, sem lutar, não há o prazer de conquistas. O mundo não deve nada a ninguém. E isso aumenta o prazer de viver para quem vive uma filosofia da afirmação da vida, que não nega a vida. Então, aquele que é um filósofo, para Nietzsche, de verdade, um filósofo da vida, da afirmação da vida, ele busca afirmar a vida em toda a sua multiplicidade, em todos os erros, enganos, desprazeres, sofrimentos, lutas que ela traz. O filósofo deve buscar entender, se emaranhar disso e não se distanciar disso para a montanha ou para algum lugar, a parte da vida. Não, o filósofo deve entrar mais na vida, entrando com mais força. É assim que o filósofo tem utilidade para si, para criar uma vida para si melhor e, talvez, ajudar outras pessoas também nisso. Porque negar a vida é querer impor regras finais, regras universais à vida. É querer corrigir a vida, o mundo, com base nessas regras universais. É ter um ranço contra a vida. Porque a gente nunca consegue controle pleno sobre a vida. Nem sobre nós mesmos, quanto mais sobre os outros, sobre sociedades inteiras. Querer cagar regra para como os outros devem viver, isso, para Nietzsche, é o pior modo de filosofia. Mas é o que mais se vê por aí hoje em dia. Nietzsche falava que a filosofia precisa ter sangue, precisa estar fincada na vida, precisa ter um valor para a vida. Precisa valorizar a vida e buscar novos valores, a vida nesse mundo. Não num ideal, não num além, numa abstração. Já Foucault, que não se considerava filósofo, dizia que não fazia filosofia. Mas mesmo assim ele disse uma vez que o que eu faço tenha algo a ver com a filosofia é muito possível. Sobretudo na medida em que, ao menos depois de Nietzsche, a filosofia tem como tarefa diagnosticar e não tratar mais de dizer uma verdade que possa valer para todos e para todos os tempos. Eu trato de diagnosticar, de realizar um diagnóstico do presente. Dizer o que nós somos hoje e o que significa hoje dizer o que somos. Esse trabalho de escavação sob os nossos pés caracteriza, desde Nietzsche, o pensamento contemporâneo. Nesse sentido, posso declarar-me filósofo. Quer dizer, para Foucault, desde Nietzsche, a filosofia mudou bastante e tornou-se possível fazer uma filosofia do presente. Para Foucault, a tarefa do filósofo hoje em dia é, disse ele, fazer um diagnóstico do presente, dizer o que é o presente, dizer em que o nosso presente é diferente do que não é ele, isto é, do nosso passado. Talvez essa seja a tarefa que se atribui hoje, agora, ao filósofo. Então, para Foucault, hoje a filosofia se apresenta como a prática de pensar o presente, não para encontrar regras universais no presente, muito pelo contrário, encontrar as diferenças que produzem o presente. E para isso é importante também entender o passado dessas diferenças. É importante remontar o passado para ver as mudanças que aconteciam e porque o que temos hoje no presente se configura como uma diferença. Mesmo o presente, ele se configura numa multiplicidade. Há muitas ideias, muitos modos de viver, muito diferentes entre si, convivendo no presente. Mas estudando o passado e as diferenças como elas viviam no passado, ajuda muito a gente a entender o presente. O Foucault foi muito claro sobre a utilidade da filosofia quando ele disse O que é a filosofia, se não uma maneira de refletir, não tanto sobre o que é verdadeiro e falso, mas sobre nossa relação com a verdade. É filosofia o movimento pelo qual nos distanciamos do que está adquirido como verdadeiro e buscamos outras regras de jogo. É a filosofia o deslocamento, é a transformação dos quadros de pensamento, a modificação dos valores recebidos e todo o trabalho que se faz para se pensar de outra maneira, para fazer outra coisa, para tornar-se distinto do que se é. Quer dizer, filosofia é fazer diferente, pensar diferente, ser diferente, buscar ver as coisas de forma diferente. Ou seja, a filosofia é não se contentar com qualquer explicação para qualquer coisa. Filosofia é nunca parar de fazer perguntas, é nunca se contentar com qualquer resposta. Filosofia é estar em constante movimento, em uma conversa sem ponto final, que por isso mesmo vai muito mais longe do que qualquer dogma ou verdade que é ponto final. Filosofia é coragem de viver, porque é se lançar ao mundo sem querer controlar o mundo. É estar aberto ao desconhecido que o mundo é. As possibilidades de vida, quando estamos abertos ao outro, as diferenças da vida, em vez de se fechar sobre si, para o mundo, em vez de a gente se fechar para o mundo, para o que o mundo nos traz, ou achar que sabemos o que é o mundo, o que é o outro, o que é a verdade, o que realmente aconteceu, e tal, 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 sobre qualquer coisa. Estar aberto, sempre aberto, nos torna mais vivos, mais atentos à vida enquanto ela corre, e há novas possibilidades de ação. A questão em Nietzsche e Foucault é sobre o valor de uma verdade para melhorar a vida. Essa régua para medir a melhora da vida, ela não existe, ela não é universal. Se for universal, deixa de ser filosófica no sentido mais contemporâneo. Viver é experimentar, viver sem dogmas. Para isso é que a filosofia hoje é necessária, para nos liberar, para a possibilidade de vida mais potente. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube, para eu poder comentar nos próximos vídeos, entrar numa conversa com vocês. Essa é uma experiência de imersão em Nietzsche e Foucault, onde vocês trazem questões, e eu trago as suas questões à conversa, e trago novas questões também, assim como foi feito hoje. Até a próxima quinta.